Sr. Presidente Marcos da Rosa, mais vereadores, comunidade aqui presente em plenário, destaco o nosso parceiro das Itopavas, Irmabrum, Popular Bafo, comunidade que nos acompanha pelos meios de comunicação, boa tarde. Começo na tarde de hoje, Sr. Presidente, fazendo uma prestação de conta nas indicações que muitas vezes as entidades nos procuram e é encaminhada ao Poder Executivo para que faça esses repassos de subvenções. Quero aproveitar a tarde de hoje para pensar conta de algumas entidades que receberam a verba de subvenção do Poder Executivo, ao qual fizemos essa indicação, como todos os vereadores também praticamente fizeram. Gostaria que eu ali colocasse a primeira foto, o APP da Escola Isolada Alves Ramos utilizou o recurso para a compra de um parquinho para lazer das crianças. Parabéns, diretor Amara, aplicou corretamente esses recursos, dando um espaço de lazer para a garotada. Dando sequência, Ari, a foto, a APP do Centro de Educação Infantil, o Jonathan Cohn, ontem que estive visitando, utilizou o recurso para a compra de livros infantis e 19 bicicletas para as crianças se divertirem. Inclusive, faltou cinco bicicletas, vereadores, se conhecerem alguma empresa ou que queiram ajudar, é importante. Essas bicicletas, ontem estive lá na parte da manhã, muito bonito, a garotada toda se divertindo, uma simples encaminhamento de uma subvenção, um recurso pequeno, mínimo, fazendo alegria dessa garotada. Dando sequência, senhor presidente e vereadores, a foto, se possível, Ari, a Associação dos Moradores da Paulo Zing, o filho também, utilizou o recurso para a construção de uma pista de caminhada para toda a comunidade do Zulfri. Está em andamento essa pista, também a presidente, a Cláudia e a comunidade, aplicando o recurso que recebeu de subvenção. Também, Ari, foto na sequência, a APP do Colégio de Filho de Calque, Camila Maia, dona Valdirene, utilizou o recurso para adquirir trajes típicos para a banda, uma forma de incentivar a cultura alemã em nosso município. Parabéns, Valdirene, e toda a garotada que, com certeza, poderão desfilar no 7 de setembro ou 2 de setembro, com esses trajes lindos e maravilhosos. Bem aplicado, por sinal, esses recursos dessas subvenções. Dando sequência, quero parabenizar as entidades que realmente utilizaram os recursos. E também solicitar que a Pâmela, que faz parte do antigo vice-prefeito, que fez todo esse caminhão dessa documentação, que realmente faça a fiscalização de todas as entidades que receberam subvenções no ano passado. Até hoje, na pauta, pude acompanhar vereadores solicitando da CCJ informações, importantes sim, vereadores, que fazem parte da CCJ. Quando conseguirem uma cópia desses projetos, dessa pressão de conta, repasse para esse vereador, que também irei fiscalizar. Porque a gente percebeu que teve muito recurso encaminhado para entidades, queresmo sim a aplicação, como esses que eu apresentei aqui agora, quero ver também a aplicação dos recursos em loco. Aplicação realmente do recurso, não só no papel. Dando sequência, a foto ali, por gentileza, ontem estive em reunião com o secretário Ivo Bachmann Jr., conversei sobre a situação da Rua Bahia, necessitamos de alguma alombada física urgente, agora, enquanto ainda estão concluindo a reumanização. Não podemos concluir a obra sem a inclusão dessas lombadas. O redor de velocidades. A gente dê uma visita em loco na semana que vem com o Ivo, para ver se a gente sana o problema, para que futuramente não se torne uma pista de corrida. E também reivindiquei ao secretário, essa foto, deixa até parada um pouquinho ali, lápis horizontais. Tem essa imagem na Rua Arthur Mantel. Essa, segundo o Ivo, é o custo para implantar essas tartarugas ou faixas, são baixíssimos. Então, onde não se tem recurso para implantar faixa elevada, que em torno de 8 até 20 mil reais, essa também vai sair bastante do problema, que ela vai ter que, ela dificulta o motorista que vem em alta velocidade, ele tem que reduzir, senão as estações acabam cortando o pneu. E na lateral também tem a proteção. O Tumantão, lá na Água Verde, tem essas faixas. E o Ivo ficou de estudar alguns encaramentos que eu fiz aqui na terça-feira, de algumas faixas elevadas no nosso município. O custo é bem reduzido. E quem sabe ele possa sanar o problema de muitas comunidades que precisam realmente conter a velocidade de alguns motoristas. Dando sequência na tarde de hoje, senhor presidente, ontem procurei informações sobre o macadama, macadama, desculpa, fornecido ao município. A nova licitação foi dividida por regiões. As empresas ganhadoras foram a Fridão, responsável pelo rancho do Passo Manso e Itopava Zinha, a Samir, responsável pelo rancho da Itopava Seca e Vila Itopava, Celeiro, responsável pelo rancho da Itopava Norte e Progresso. Como vereador, vou fiscalizar a qualidade dos produtos fornecidos pela empresa. Pude colocar a foto ali. Ontem visitei a jazida de exploração da Fridão e irei verificar a qualidade do macadama fornecido pelas três despesas responsáveis. Inclusive, a Fridão não participou ano passado e a qualidade do material da Fridão, percebi, acompanhando que realmente, de qualidade esse macadama. Esperamos que possam já começar a colocar a nossa cidade, viva a Dona Adriana Pereira. O rancho do Passo Manso também é fornecido pela Fridão, vai ser fornecido, e a gente possa fiscalizar esse material. Dando sequência, quero aqui agradecer ao setor de fiscalização, se puder colocar a foto ali, da Associação Viária Glauco, por executar a pintura das faixas centrais no 2 de setembro, das ruas das missões, atendendo a reivindicação que a SUS tem em abril deste ano. E Ribeirão Branco, as faixas centrais ficaram muito bonitas. Glauco, obrigado, parabéns por ter atendido essa reivindicação minha, de demais vereadores e de toda a comunidade. Dando sequência, também gostaria que a TVL, que tem sido perfeita ultimamente, a TVL, parabéns, colocar essas imagens das obras da rua William Kinesio Senio. Por gentileza, TVL. Sim, população, voltamos aqui na rua William Kinesio Senio, onde foi feita a ordem de serviço, no mês de março, onde estava eu, o vereador Jansmantal, e o prefeito exercício, Marcos da Rosa. A ordem de serviço hoje já está entre um quilômetro e meio, praticamente, e vim fiscalizar a obra, a qualidade da obra, realmente é uma obra de ótima qualidade. Esperamos que, até o final da obra, ela continue dessa maneira, faltando menos de 500 metros, e também as calçadas ao longo da via, que estaremos fiscalizando. Mais uma obra que estaremos, até o final, acompanhando, com a comissão de rua, também, aqui da William Kinesio Senio. E esperamos que, também, essa obra, no próximo ano, também vá lá para a nossa região, da Estatutíbulas, lá nas quatro vias, também com qualidade, que é o nosso trabalho. O vereador é acompanhar a ordem de serviço e fiscalizar a obra até a conclusão final. Conselho de uma parte, presidente. Vereadorito, obrigado pela oportunidade. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer o ex-prefeito, Napoleão Bernardes, porque, quando eu assumi a prefeitura como prefeito em exercício, eu solicitei a ele que essa rua, que ele desse agilidade no processo para que eu pudesse fazer a assinatura da ordem de serviço, por ser lá da nossa região, o prefeito prontamente mobilizou toda a sua equipe e agora o senhor está aí fiscalizando a obra. Juntos, certamente, nós estaremos lá fazendo a inauguração da rua e aplaudindo a população e também agradecendo a todas as pessoas que se envolveram com essa importante obra. Muito obrigado. Eu lhe concedo mais dois minutos e trinta. Obrigado, presidente. Essa é a importância de parceria, presidente. O senhor assumiu como prefeito, esteve lá dando ordem de serviço, o senhor e o vereador Ianzo Mantal, e hoje a obra está em torno de 1.500 metros, faltando 500 metros para a conclusão, e as calçadas da sequência também virão, e a qualidade. E esperamos também que a gente possa, junto, também assinar futuramente uma ordem de serviço lá para a região das Tatotivas, aquelas quatro vias tão sonhadas que a gente vem lutando bastante, junto com a comissão, e que também comece aquelas vias e que a gente possa sanar o problema também da poeira, que hoje a comunidade já há muitos, muitos anos reivindica e ainda não saiu do papel. Mas eu creio que fizemos os encaminhamentos com todos os vereadores que fazem parte da comissão e a coisa vai acontecer. E também já respondendo para a Tatotivas, nossa comissão de rua, o Caminhão Pipa, estive ontem no Samai, verificando a situação, foi encaminhado para o conserto, logo, logo deve estar em atividade, e pode ter certeza que estamos batalhando. Eu e os demais vereadores da comissão estamos juntos lutando para que volte rapidamente para sanar o problema da poeira daquela região. Eu tenho certeza que a população vai ficar contente, está nos cobrando e merece realmente dignidade, dignidade para poder limpar a sua casa, não tarde de manhã até a noite com as casas fechadas, e respeito, respeito pelos impostos que eles têm pagado à nossa cidade. Dando sequência, se puder colocar a imagem ali, ontem o BEC perdeu em casa 3 a 2 para o Marcílio Dias, e o Metropolitano perdeu 2 a 1 para o Fluminense em Joinville. Vejam a tabela que consta aí, sábado o BEC em casa contra o operário Lanterna, e domingo o Guarani contra o metrô em Palhoça. Os dois estão praticamente quase na lanterna, espero que arrumem a casa, porque o campeonato é longo, são 9 jogos em casa, 9 no segundo turno, fora. Espero que arrumem a casa, que possam dar uma volta por cima, e que possam daqui a alguns dias estar no topo da tabela, porque o Brumenau merece uma equipe de dignidade que possa entrar em campo e nos representar, e também não só na B, mas também na Série A do nosso catarinense. Também comunicando que na semana que vem irei com o secretário de Saúde, CETEB, PROCON, e com o Ivo Visita na Rua Bahia. Há muitas coisas que encaminham o líder do governo, o líder do governo. Irei fazer o encaminhamento agora direto na secretaria pelo acúmulo de muitos encaminhamentos, e assim a gente consegue também conversar com o secretário para que sejam resolvidos os problemas. Obrigado, Sr. Presidente.